O que eu tenho que fazer, velho? Preciso de backup. Alguém olha aí o detonado. Eu lembro que tinha um portão aqui e tem um cadeado. Será que eu peguei alguma chave e nem vi? Ai, tem um gato ali. Tem um gato. Nossa, cara, é uma planta. Será que eu tinha que ter visto esse cadeado antes de poder passar e pegar alguma coisa? Aí, ó. Eu tenho que quebrar o cadeado, mas eu não tenho nada para quebrar o cadeado, gente. Eu não tenho nada para quebrar o cadeado. Oh, my God. Vira. Ai, dá 360. Nossa, flip carpado. 10 pontos. Gente, eu vou ter que, já sabe, né? Voltar para dentro daquele apartamento porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou ser obrigado a cortar o vídeo, né? Então... Ai, ai, é cortão. Cheguei no apartamento. Agora... Agora... É aqui, cara. É aqui. Aqui... Eu tenho que botar alguma coisa aqui dentro dessa caixa, com certeza. Não. Ok, cara. É aqui. Eu tenho que achar alguma coisa aqui dentro. Tem alguma coisa aqui que vai fazer tudo... Tudo fazer sentido. Ai... Cara, é essa faca. Eu tenho que pegar a faca. Eu tenho certeza que é para pegar a faca. Fala se você quer se matar, cara. Não, eu não quero me matar, cara. Eu gosto da minha vida, cara. Mas... Eu quero uma... Por que você vai precisar de uma arma branca? Pra começar, ela é preta. Já errou aí. Não, cara. Ela é uma arma branca. Cara, será que dá para eu abrir o container aqui? Hummm... Tem um ralador, cara. Se eu soubesse que tinha um ralador... Ah, não é uma raladora. É uma espátula. Cara, mas sério. Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Oh, my God. Eu vou morrer. Parece que não tinha até algum... Cara, é dentro dessa casa. Porque... Tem que ser aqui. Ah, será que dá para eu abrir a gaveta? Eu não tentei. Não, não dá para eu abrir a gaveta. Cara, eu tinha um pacote de presente. O que eu fiz com aquele pacote, velho? Porra, mano. Porra, meu. Tô muito possesso já. Pensei que eu fosse ter que acender a luz. Não? Não. A janela. Abre a janelinha aí, só para tomar um ar. Tá? Não, não dá. Então, cara. Ó. Tem um cobertor aqui, cheio de musgo. Não tem nada. Achei! A chave do cadeado. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Yeah. Ah, cara. Ela ia saber que a chave estava camuflada ali, cara. Ah, é terremoto. Entra embaixo da porta. Como alguém entra debaixo da porta? Cara, quando tem terremoto, você tem que ficar na... Que que é isso, caralho? Nossa! Espero que você esteja gravando. Lógico que eu tô gravando. Eu nunca paro de gravar. Eu falo que eu vou cortar o vídeo, mas não paro de gravar, né? Vai que acontece algo durante. Mas não... Cara, minha caixa virou uma cabeça. A cabeça da Samara. Soltou bomba de fumaça, cara. Olha lá, a Samara tá vindo em mim. Samara, por quê? Eu não fiz nada. A Samara! Cara, é... É incrível como esse jogo não consegue dar medo. Só dá medo quando dá susto, cara. Porque quando aparece a Samara, fica tudo tranquilo. Não vem me lamber meu nariz não, caralho. A mina veio... Veio na sede, velho. Ela quis me dar um beijo molhado. Mano, essa mina me deseja, cara. Com toda a força. Olha isso, cara. Ela tá louca por mim. Ela tá nos meus pés. Bom, gente. Pelo menos eu achei a chave, né? Fizemos progresso. Quando fazemos progresso, tudo fica melhor. Só tem um problema. Eu gastei umas 5 caixas de bateria pra conseguir fazer progresso. 360 clipes barbar... Tem cabelo. Que nojo. A mina nem pra cortar os cabelos dela quando ela sai. Cara, mas eu gostei muito desse 360 clipes triplo carpado que eu aprendi a fazer. Sério. Melhor coisa que eu aprendi nesse jogo. Só tinha que aprender a correr agora. Deixa eu correr. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Não dá pra correr, infelizmente. Hum? Bom, fizemos progresso. Só tem um problema. Eu... Eu... Se eu tivesse achado essa chave logo que eu cheguei... Eu ia estar com 4 baterias. Porém, eu não achei. Então, estou apenas com... Que que é isso? Caralho, moleque. Some. 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 Nossa, eu vou pra cima dele, velho. Ele tá de sunguinha. Seu merda. Ah... Ah... Quer tocar a campanha dos brothers e sair correndo, velho? Moleque empolgado, velho. Nossa... Nossa, cara. Nossa, cara. Deixa eu salvar, né? Salvei. Hihi. Hum... Bom... O que importa é que estamos fazendo progresso. Acho que eu já disse isso. Cara, agora eu tô com uma sensação que esse moleque vai aparecer mais frequentemente, agora que eu fiz progresso. Em jogos de terror, sempre que você faz progresso, você se fode. Eu tô ouvindo coisa. Não, tá tudo bem. 360! 360... Nossa, eu dei um 380. Mano, tem um monte de vulto aqui! Olha isso, que nojo. Agora eu tô arrepiado. Eu não gosto de vulto. É muito feio. Ai, meu Deus. Tem mais. Ai, eu tô arrepiado demais. Caralho, eu odeio vulto. Eu não vou chegar perto deles, porque eles vão sumir. Eles vieram... Nossa, eu me arrepiei muito. Eu odeio vulto. Vulto é muito capetinha, cara. Olha, tem vulto na sacada. O pai e a filha na sacada. Não vou olhar. Não vou olhar. A boneca... A boneca tá sangrando, velho. Ai, a cabeça saiu voando. Sai fora. Não me assustei. Tá tudo bem. Não me assusto com a boneca. Cara, agora... Agora é certeza. Que... Que vai acontecer coisa aqui nesse areia. Ai, eu balanço. O moleque tá lá. Ai, tem dois. Ele tá com o irmão. Por favor, não... Por favor, não... Ai, eu te acertei. Ai, que susto da porra, caralho. Eu tinha certeza que ia acontecer algo, porra. Eu me assusto com as coisas mais imbecil. Sou muito imbecil. Peguei uma... Duracell. Que horas são, cara? Por favor. Doze e quinze. Doze e quinze. Doze e quinze da manhã, cara. Três horas da manhã é hora morta. Caramba, a bola tinha o rosto do capeta. Eu vi. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Wilson. É o Wilson. Wilson voltou. Cara, é o Wilson. Wilson. Nossa, otário. Eu não vou me assustar contigo, rapaz. Você é muito juvenil na arte de assustar. Tem que aprender com os caras do Core of Fear, cara. Os caras manjam. Ou com os brothers do Amnésia da Freak to No Games. Os caras tem os dons. Bom. Vai, cacete. Ok. Estou chegando no cadeado. Cadeado. Abre o cadeado. Nossa. Eu desintegro o cadeado com um olhar. Porque eu sou... Eu. Eu só não entendi o que eu fui fazer naquele apartamento até agora. Gostaria de saber, cara. Se alguém pudesse me resumir em três linhas, cara. Com quatro linhas, cara. Com quatro parágrafos. Ah, eu estou ouvindo 360, carpado. Você me vinha com quatro parágrafos. Me diz como faz mim. Cara, a redação é minha, cara. Eu boto as ordens. Então, me diz como faz. Cara, não vou entrar em detalhes com você. 360. Nossa, agora com apenas 360, cara. Eu posso ficar dando 360 toda hora pra ver se tem coisa atrás de mim. 360. Nossa. Sou muito ninja. Mais bateria. Sucesso. Estamos fazendo progresso. Lembra da regra número dois? Sempre que você faz progresso, você se fode. Bom. Vocês vão ver como é verdade. Cara, mas tudo nesse jogo é lento. Esse jogo foi feito para pessoas lentas. Eu não sou uma pessoa lenta. Eu gosto de agilidade. Velocidade. Um, dois, um, dois. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Eu gostaria de saber. Gostaria muito de saber o que eu estou fazendo aqui. Eu devo entrar naquele apartamento? Deixa eu ver. Vira. 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 Aí. Aí. Não, não tem nada aqui. 360. Ahn. Não tem nada aqui. A única porta que dá pra eu entrar, teoricamente, é essa. Porque é a única que não tem tábua. Dá pra tocar a campanha? Ah, dá. Abre aí pra mim, velho. Abre aí, eu sou o brother. Deixa eu salvar o game, né? Caso eu falecer. Bom. Que importa. Que estou subindo. 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 Isso é bom. Ai, que choro. Desculpa. Ai. Que choro. Que choro. Ai, ai. Eu não vejo a hora de jogar amnésia amanhã, cara. Bem melhor. Ai, eu vi um vulto. Ahnão. É um pedaço de cerca. Cara, eu sou muito bicho. Oi? Achei uma chave. Será que é daquela porta? Acho que é daquela porta. Essas madeiras vão quebrar. Eu tô pressentindo. É daquela porta. Essa madeira vai quebrar. Ela tá muito bonitinha pra ser do cenário. Vai quebrar. Não? Ai, eu tinha certeza. Eu sabia. Previsível. Nossa. Muito previsível. Vocês tem que aprender muito ainda com sustos. Ok. Muito previsível. Já falei isso. Mais café. Caralho! Para. Puta merda. Mano, tem umas mãos me seguindo pela parede. Lava outra. Lava uma mão. Me lembrou. Ai, cacete! Que susto, filha da puta! Caralho! Uns guichotinhos em mim. Sangue, sei lá o resto. Fala mais de amnésia. Ah, ainda aí, cara. Que bosta esse jogo. Ok, vamo abrir. Abrindo a porta. Abre! Já botei a chave. Nossa, deu uma travada monstruosônica. Abri a porta. Vou de casa. Tem ninguém. Uma coisa que eu não entendo em jogos de terror. Por que os caras vão nesses lugares, né, cara? Óbvio que é amaldiçoado. Acho que eu fui trancado aqui por cabelo. Quem concorda? Hum? Puta, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Eu ouvi o cabelo trancando eu. Me trancando. Cabelo. Cabelo. Cara... Quem nunca foi trancado por um cabelo que atira primeiro a pedra. Vou... 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 Vou botar um... Já... Já conheci gente inconveniente. Com aquelas crianças. Com aquelas crianças. Mano, certeza que é aquele moleque, velho. Aquele moleque é um filho da puta, velho. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Essa criança querendo doce ou travessura do Halloween. Cara... Tamo longe do Halloween. Esse moleque aí tá... Tá fora do meu calendário. Nossa, eu vou... Vou... Como que vocês cortariam o cabelo? Tesoura. É... Eu não tenho tesoura. Eu tenho uma zera na... Na parelha. Eu tenho uma... E aquela faca? E a faca? Cadê a faca? A faca... A Samara tá aqui, calma. Corta a cabeça dela também. Não dá, cara. A Sassá tá aqui. Engraçado é que... Tá aqui. A moita... A Sassá já tá íntima. Não, é engraçado é que... Eu tô ouvindo ela e fico parado. Igual um imbecil em vez de me mexer. Tem que ver? Ela vai tá atrás de mim. Previsível total, né? Ah lá, ó. Vai aparecer aí. Botar a cabecinha aí. Eu não vou me assustar. Não tem como. Bu! Vai logo. É óbvio que eu vou me assustar. Que eu vou me assustar não. Que vai acontecer alguma coisa. Não, ela vai botar a cara aí na minha frente. Vai tentar me assustar, mas... Vai pegar minha mão. Agora! Agora! Eu entrei dentro do armário. Ah, agora que eu percebi. Eu me tranquei dentro do armário. Eu já vi nego burro. Acho que ele não sabe que fantasmas passam por dentro de armário. Mire o irremoto no círculo. Mirei. Ai, eu tenho que mirar no círculo. Tô mirado. Nossa, cara. Agora eu tô sentindo. Ela vai atacar o rosto ali. Ih, o círculo tá ficando menor. Mano, olha isso, cara. Agora me arrepiou. Para. Como que ela não me vê? Ela quer me dar um... Mano, essa mina me deseja loucamente. Olha isso, cara. Até o x do mouse vai na boquinha dela. Ela tá louca por mim. Olha esse olhar. Esse olhar. Esse olhar. Esse olhar. Esse olhar 43 que ela me deu, cara. Muito linda. 10. 10 é muita coisa. Muita despesa. É. 10 não dá, não. Só 9. Tem alguém do meu lado. É o Capetinha. Ai, o Juninho tá aqui. Juninho é do bem. O Juninho é um gato. Eu tinha esquecido que o Juninho é um gato. Ai, cara. Agora eu saí do Capetinho e fui pra Capetona. Dá uma bica na parede aí e quebra tudo. Boa, caralho. Dá na cabeçada mesmo. Tem que ser Hardcore. O cara quebra a parede e não dá na cabeçada. Parede não, né? Tábua. Ok. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é sobreviver. Nossa, tô com muito sono. Café? Agora sim. Agora estou tranquilo. 360 farpado. Carpado. Farpado. Tem um monte de Julinha. Olha o tanto de Julinha. Bateria. É bateria aquilo? Aquilo? Não, é uma latinha de coca. Pera, essas Julinhas vão ganhar vida. Elas são tipo Chucky. Certeza. Ai, que susto, filha da puta! Saco de lixo do caralho. Ai, vira. A Julinha virou. Ai, vira. Nossa, eu me arrepiei. Não sei porque. Sou muito otário. Ai, tem coisa ali. Vira! Tem coisa se arrastando no meu pé, velho. Eu não vou aqui. Vou sim. Eu sou muito otário. Por que você está vindo aqui? Vaza, velho. Salva o jogo. Só isso que eu digo aí. Que que é isso, cacete? Não, vaza. Vaza. É melhor não ficar olhando isso. Porque senão você vai ficar tenso. Tô indo. Tô indo. Tô indo na fúria. Engraçado, né? Falar tô indo na fúria. Sendo que o cara aqui anda 10 km por metro. Ok, ok, ok. 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 Cara. Esse porra já anda lento. Ainda faz questão de mostrar essas cutscenes desnecessárias que eu fico mirando meu farolete pra lugares desnecessários. Óbvio que vai sair um bicho aí da janela. Previsível. Olha, moleque. A Samara tá atrás de mim. Que susto. Nossa, que merda. Acendeu a luz. Mano, a Samara tá atrás de mim. Vou botar na janela. Cara, olha isso. Não tem como se assustar. Até a mina assustando é lenta, meu. Para, né? Para, né? Por favor. É engraçado esse jogo, pelo menos, gente. Ah, mano, o Juninho de novo, velho. Para, capeta do caralho. Cara, eu não consigo levar isso a sério, velho. O moleque, ele abre a boca em mim, caralho. Onde já se viu isso, caralho? Moleque, olha dentro dos meus olhos e solta um miado de um gato persa. Chega a ser cômico. Não tem, desculpa. Mas eu vou terminar esse game. Aí, a Samara virou Spider Samara. Porque agora ela tá escalando a parede do prédio. Já não bastava deixar a teia de cabelo. Ai, agora, inclusive, escala os prédios. A mina se jogou de cabeça, caralho. Se quebrou toda. Muito, muito burra, velho. Muito burra. Cara, ela é muito burra, velho. Me assumiu pela parede. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho. Perfeita. A mina tomou um rolo de cabeça e saiu andando igual a uma caranguejeira. Perfeita. Essa música é a melhor definição desse momento. Ok, já terminei? Acabou? Passou? Vai pegar minha mão. Vai sair do bueiro ali. Se fosse o Simon, já entrava naquele bueiro ali. Certeza, velho. Moleque... Moleque gosta dos bueiros. Tá atrás de mim! Caralho! Caralho! Esse deu um susto. Medo. Aflição. Sei lá. Morri. Morri. Passamos! Passamos mais um episódio! Passamos. Mais um episódio. Passamos. Oi, oi. Passamos. Mais um episódio pra caçar, pá! Todos aqueles que são tocados por essa maldição irão morrer e com suas mortes uma nova maldição nascerá. Ok. Escreve isso no fim de todos os episódios. agora que eu percebi. Não parece que você assustou bastante. É... Não me assustei mesmo, cara. Desculpa. Desculpa. Itens colecionados. Colecionei dois pedaços de papel que eu não lembro quando eu colecionei isso. Bom, gente. Era isso. Agora, no próximo episódio, iremos ao último capítulo. Eu acho que é o último. Eu espero, pelo menos. Então... É isso aí. Abraços. Tchau. Tchau.